Que é o que é. Tem mil e uma novidades, mil e uma qualidades, mil e um produtos e serviços, mil e um negócios de primeira. Começa com B e agora tem mil e uma agências em todo o Brasil. Ah, esse Bamerindus. Bamerindus, mil e uma agências para colocar o cliente em primeiro lugar.